Olá, eu sou Línia Reis e tenho um recado importante para você que recebe o benefício do INSS com uma aposentadoria, por exemplo. As regras para a prova de vida para quem tem mais de 60 anos têm novidades. A partir de agora, esse procedimento pode ser feito em uma das agências do INSS. Antes, a prova de vida era feita apenas nas agências bancárias, que continuam realizando a comprovação. E se você tem mais de 80 anos ou não consegue se locomover, pode solicitar a presença de um perito do INSS. No caso de dificuldade de locomoção, é preciso enviar um pedido com atestado médico ou declaração de um hospital. Para ir a uma agência do INSS ou solicitar a presença de um perito, é preciso agendar pelo número 135. Quem não for fazer a prova de vida terá o pagamento do benefício bloqueado.